Uma fita! Achei uma fita! Oiê, eu sou a Pum Baby e hoje é dia de Jason. Mas então, partiu jogar. Aê, olha eu com a minha amiga ali, anda. Vamos achar os outros, não se preocupa, louca. Como é que é o nome dessa louca aqui? Eu não sei o nome dela. Eu não sei, mas é a que eu mais gosto de jogar, porque ela é boa. Ela é boa, ela corre, ela conserta as coisas. Ela é show. Show de bola. Quem é o Jason? Zaco Brown. Zaco Brown é brasileiro. Eu acho que vai rolar aquela súplica sem Saco... Saco? Não, Zaco. Ele já matou um! Essa partida começou, não tem 10 segundos, e o Zaco lá já matou uma pessoa. E ele tá vindo atrás de mim. Eu posso ouvir. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada ainda. Pelo amor de Deus, Saco. Eu vou trocar a porta, que eu não sou louca. Ele tá aqui. Ah, essa é a casa do telefone. É a casa... Eu vou me esconder. Eu não consigo me esconder nesse banheiro. Ah, eu não acredito nesse... Olha o azar que eu fui ter. Olha o azar que eu fui ter. Jason. Eu não quero nada com o telefone. Eu tô aqui de boa. Ele tá botando armadilha em todas as janelas. Pra não poder fugir em nenhuma. Eu estou ouvindo. Eu não estou gostando disso. Eu não estou achando isso bacana. Ah, ele botou armadilha no telefone. Não foi em mim. Ai, meu Deus. Será que sobreviverei? Será que eu... Eu já olhei todas as gavetas. Eu tava tão preocupada que eu nem lembro. Tá, tem uma... Aquela ali eu não olhei, eu acho, hein? Eu olhei. Eu não sei. Não, não tinha olhar, mas não tem nada. Não tem nada mesmo. Quer dizer, eu fiquei nervosa? O Jason já tava vindo... Eu quero facão. Quero facão, porque eu acho facão. A partida nem começou. O Jason já matou. O Jason já tava atrás de mim. Mas o que é isso? Ele botou armadilha aqui? Ele tava botando muita armadilha. Não sei se ele tava botando telefone. Agora saberemos, hein? Mas de qualquer forma... Ai, ai, ai. Doeu. Doeu. Chegou a doer. Eu não tenho... Eu não sei mais o que eu tava falando, né? Eu tô procurando... O que eu tô procurando? Gente... Eu vou pra lá ou eu vou pra cá? Deixa eu pensar. Lá pra cima tem duas casas. Eu vou seguir essa rua reto. Reto toda a vida dessa rua aqui. Ele matou mais... Não matou mais ninguém. Vamos, né? Torcer pra que continue dessa forma, baby. Porque eu não estou preparada pra morrer. Eu acho que... Minha amiga aqui, ó. Olha a cara dela. Ela é muito jovem pra morrer. É muito jovem. Não é pra morrer ainda, não? Oi. Migo. Ele não quer conversar comigo mesmo, não. Ele foi pro outro lado. Ele fingiu que ele não me viu. Deveríamos o quê? Ficar unidos. Afinal, estamos todos, né? Tendo todo fugir do Jason. Mas não. Mas o Migo quer fugir de mim. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Pode fugir de mim. Colocar alguma coisa no carro? Não. Eu quero... Eu vou sair correndo. Porque eu quero ir naquelas casas lá do final. Porque eu acho que ninguém foi ainda, hein? Eu acho que eu tenho uma chance de encontrar uns canivetes. Umas coisas aí, hein? Essa aqui já devem ter passado. Se não passar, a gente passa depois. Vamos andar até aquela casinha. Eu estou ouvindo gritos. Matou. Estava ouvindo o grito mesmo. Matou o Migo Venom. Eu não gosto. Eu não estou gostando dessa partida. Ninguém se comunica. Jason está matando a galera. Eu não sei por que o Jason não veio atrás de mim. Se eu estava dentro daquela casa, né? Acho que ele desistiu. Ou ele está na estratégia que eu faço. Ele pega e coloca as armadilhas em tudo. E depois eu vou matar a galera. Eu não sei. Sério que eu caminhei até aqui. E não vai ter nada aqui. Não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Qual é que é nada? Nada. Tem nada nessa casa. Bebys, assim, não está sendo fácil. Não está. Ó, estão ouvindo nossa... Sai que essa casa é minha. Sai que eu cheguei aqui primeiro. Eu vou... Eu vou pular a janela. Sai. Sai que eu vou... Eu vou vasculhar essa casa antes que vocês. Suas piranha. Suas pir... A porta é fechada. Eu acho que a gente está aqui. Sai. 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 Gaveta. Rápido. Nada. Aqui. Um rádio. Ok. Ok. Não me ajuda contra o Jason, mas... Pelo amor de Deus. Eu só queria um canivete, um petardo, alguma coisa do tipo. Uma fita! Achei uma fita! Uuuu! Isso aí. Isso aí. Uma fita legal, hein? Essas fitas aí eu vou abrir em live lá na Twitch, hein? São 20 fitas. É a mãe do Jason. É mãe do Jason sendo interrogada pela polícia. Então são 20 fitas que viram tipo uma interro... Oi? Tudo bom? Que viram uma interrogação só, eu acho. Da polícia interrogando. Tipo, o que que seu filho fez? Eu já ouvi uma, assim. E tipo, ela meio que negando. Meu filho não fez nada. O Jason é um menino maravilhoso. Não sei da onde, né, tia? Não sei da onde que o Jason é maravilhoso. Mas tudo bem, eu vi uma gasolina aí. Vocês não se preocupem que eu vi. Vou pegar essa bagaça. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar e encontrei... Gente, eu não acho um garivete. Olha, mas tem um barco aqui perto. Tomy de Arves já veio. Tá. É... Deixa eu descer lá pro barco. Eu vou botar essa gasolina aqui no barco. Alguém tem a hélice do barco, pelo amor de Deus. Tô levando a gasolina lá. Não precisa me responder, não. Eu... É tudo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta. E ninguém me responde. Esses brasileiros já foram mais queridos. Já foram mais queridos. Eu sou obrigada a falar... Olha. Olha. Aguinha. Olha. Tem umas cataratas aqui. Tá por onde que eu saio agora? Eu tava brincando. Eu não queria ir pro baixo da água, não. Aqui o barquinho. Sai no... Olha que lindo. Mas cadê o barco? Tá lá. Como é que eu chego lá, Jesus Cristo? Eu não quero ir pela água porque o Jason escuta. Eu não sou louca. Eu não sou louca. Se alguém tiver hélice, vem pro barco. Só falta hélice. E aí? Tamo aqui batalhando com o Jason. Com o Jason. Eita. Então eu tô batalhando com o Jason. Eu falei que era brasileiro? Onde é que eles tão? Tão batalhando com o Jason, né? Tudo bem. E eu vou aqui? Eu vou ficar por aqui. Tem alguém falando, mas não tá falando nada. Eu vou ficar por aqui? Eu vou entrar nessa ca... A pessoa tá dela e fala, mas não sai som. Alguém já vê? Gente, eu sempre olho essas folhinhas. Eu acho que era uma dívida do Jason. Aí começa a ficar o quê? Começa a ficar nervosa! Não dá, né? Não dá pra avisar uma dívida do Jason. Mas fecharam a porta, mas ninguém vai escolher essa casa aqui. Deixa eu ver. O Jason matou mais alguém? Não, matou mais ninguém. Se o Jason é ruim, graças a Deus. Muito obrigada, Deus. O Jason é ruim. Tudo que eu pedi a Deus foi um Jason ruim. Tudo que eu pedi a Deus foi um Jason ruim, não é mesmo? Aqui tem uma gaveta. Quase, quase deixei passar. Tinha mapa, né? Eu podia ter deixado passar mesmo. Ô, se você chegou até aqui, não esquece de descer um pouquinho ali. Deixar aquele like. Deixa o like ali. E também não esquece de comentar. Fita, sexta-feira 13. Que alguns vão ganhar. Vão ganhar. Vão ganhar. Aquele like. Eu preciso de mapa? Eu não preciso de mapa, mas aí aparece o que é na gaveta. Parece o mapa. Parece canivete? Claro que não, né? Mas aqui achei uma espingarda. Pegou? Peguei a espingarda. Peguei a espingardinha. Essa gaveta abre? Não abre essa coisa inútil. Não sei pra que que tá isso. Não abre. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima ver se é algum item maroto. Tá, aqui tem... Nossa, quanto livre, né? Até parece que essas pessoas eram cultas mesmo, né? Até parece. Por que que a porta... Como é que... Como é que essa porta tá trancada? Tem alguém aqui dentro? Quem tá aqui dentro? Tem alguém dentro? Tem alguém aqui dentro? Tá aquela porta trancada por dentro? Uma pessoa entrou e pula a janela. Morreu? Quem morreu? Quem morreu? Não morreu? Não tá, né? Não morreu. Só tá gritando. Será que ele pulou? É possível? Deixa eu cuidar o barco, Jesus Cristo. Cadê o troço do barco? Eu estou um pouco confusa. Aquela porta estava fechada. Aquela porta fechada... Gente, quanta panela, Jesus? Três, quatro, cinco. Oi, o brasileiro tá dando e falar em inglês ali, ó. The book is on the table. Olha o rádio. Ué, eu desliguei? Liga então, piranha. Acho que o Jason tá aqui, hein? Eu acho que eu vou vazar daqui. Tem umas casas... É pra cá? É pra cá, hein? Parece que ninguém foi. Eu espero que ninguém... Vamos passar nesse celeiro? Porque se ninguém achou o negócio, hein? Tem que ficar de olho. Eu tenho que ficar de olho naquele barquinho ali, hein? Porque vou lá, bota o gasolina e vem um palhaço. Tipo, olha a sala com a minha cara. Vai lá e bota o negócio lá. Como que é o nome do negócio que eu esqueci? O... Aí é esse. E foge daí, né? Aí não dá. Aí é sacanagem. Gente, esse celeiro é inútil. Pra que que tem um celeiro? Eu gostaria de saber pra que tem celeiro. Agora tem alguém que morreu. Assassinado. Esse Jason é açougueiro. Porque quando morre é assassinado é porque o Jason fica dando pau lá até morrer. Não gosto de Jason açougueiro. Ó, tem uma outra arma ali. Se não sabe brincar, não desce pro play. Tem que matar de verdade. Eu só mato açougueiro. Quando é o Tommy Jarvis, assim, que eu sei que tem canivete, entendeu? Eu não quero perder meu tempo. Aí eu mato açougueiro. Às vezes nem Tommy Jarvis eu mato açougueiro. Não era pra cá que eu queria ir? Eu não quero ir na direção do Jason. Será que eles pegaram o casaco da mãe do Jason? Come on, Tommy. Vocês estão tentando matar o Jason? Peguei, peguei. Não precisa responder. Vocês estão tentando matar o Jason? Ninguém quer me responder, né? Eu sei que esse brasileiro tá me ouvindo. Esse filho da mãe. Esse filho lá da... Acho que eles estão tentando. Tommy. Ele tá falando com o Tommy, ó. Eu vou lá? Eu vou lá, eu vou lá. Assista, eu vou lá. Eu vou lá. Mas eu não tenho nada. Ele matou. Ai, meu Deus. Pera. Por favor, se tem um canivete aqui? Que ninguém pegou? Cadê o canivete? Não tem. Jesus inútil. Campamento inútil. Eu vou lá. Eu vou lá. Tem quantos vivos? Tem cinco vivos. Contando comigo. Eu vou lá, né? Não tem nada pra fazer mesmo. Tô aqui de boassa no mundo. Ninguém acha a porcaria da Alice. Ou essa casa... Ah, não. Tá aberta. Será que alguém esqueceu em algum lugar a Alice aqui? Não. Vou deixar eu dar uma vasculhada. Não. Tá. Eu vou lá, né? Porque se forem matar o Jason, eu não vou perder. Chamaram a... Ah, eles estão tentando chamar a polícia? Será que alguém tá tentando matar o Jason? Eles têm... Duas mulheres. Pode ser que uma delas esteja com um casaco. Oi, guia. Oi, guia. Luz do sol. Ai, não. Eles estão tentando... Para. Não. Espera eu chegar. Não vai matar o Jason se eu chegar. Eu quero ver. Pelo amor de Deus. Se vocês estiverem matando o Jason, espera eu chegar aí que eu quero ver. O Jason é brasileiro. Se acalma. Eu quero ver. Vocês estão tentando matar? Ele só responde se acalma. Ai, quando eu faço uma pergunta... O que? O meu responde. Mata logo. Não, ninguém vai matar. Ninguém tá tentando matar o Jason. Cadê o Tommy Jarvis? Então. Eu achei que eles estavam tentando matar o Jason. Essas insignificantes. Ele veio atrás de mim. Esse filho da mãe. Ele acha que eu nasci ontem, Jason. Tá achando que eu sou trouxa, né? Que eu nasci ontem. Aham. 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 Eu vou lá pegar o casaco dele. Onde é que tá o casaco dele? Ai, cara. Ele acha que eu sou idiota. Ele acha que eu sou babaquinha, né? Eu ia pegar o casaco dele, mas ele tá tornando a minha vida muito mais difícil. Cuidado aí, viu? Tô correndo esse louco aqui. Tô cansada. Ai, 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 ai. Eu não sei o que eles estão tentando fazer. Eu não sei onde tá o Tommy Jarvis, porque ele não tá ali. Deixa eu ver. Não. Pera. Não, tá todo mundo... Não, o Tommy Jarvis tá lá na casa. Lá, Jesus. Eu vou lá pegar o suéter, mas eu não sei onde tá o suéter. Ai, pegue aqui. Ai, eu não posso ficar parada porque esse Jason tá querendo me pegar. Eu não quero o Jason. Ah, deve tá lá pra cima. Tá lá pra cima. Eu vou lá pegar o casaco. Eu vou lá pegar o casaco da mãe do Jason. Eu não sei pra quê, né? Gostaria de saber como é que a gente vai fugir. Ah, chamaram a polícia. Ah, eu não vou lá pegar o casaco, não. Eu não vou. Eu vou aqui, eu quero ver a treta. Eu vou aqui. Eu espero que eu não morra, né? Onde é que é a polícia? Ih, é do outro lado do mapa pra fugir. E Tommy Jarvis e Nutt, em vez de ficar junto com a gente aqui, ele tá o quê? Tá ali em cima, ó, do mapa. Sozinho. Demônio. Esse demônio. Então. Eu não sei pra onde eu vou. Eu acho que eu estou perdida. Tem três ali, tem o outro lá e tem eu aqui. Eu gostaria de fugir pelo barco. Será que ninguém pegou daquela casa lá? Pode ser? Vou reto. É aqui? Ai, mas eles estão ali, bem no caminho. Eu quero ir. Eu não quero passar. Oi? Muito obrigada. Eu não quero passar pelo Jason. Eu quero que o Jason não me veja. Peraí que eu tenho cor aí. O Jason foi atrás dele? Espero que não tenha vindo atrás de mim, Jason. Eu quero ver se a hélice do barco tá pra lá. Será que tá pra lá? Chegou a polícia. Ah, mas aí deu ruim, né? Aí eu vou ter que fugir pela polícia, né? É que o barco é pra cá. Ai, eu queria ir naquela casa, mas aí... Aí eu vou ficar sozinha no mapa. Ai, não sei se vai dar tempo, baby. Não sei se vai dar tempo. Eu vou correr pra lá. Eu vou correr pra lá. Eu vou fugir pela polícia. Paz é amor. Eu não quero morrer. Mas o barco tá tão perto. Tão perto, mas tão longe. A galera vai ficar... O que eu tô fazendo? Eu achei que eles estavam tentando matar o Jason, mas eles... Eles... What the fuck? What the fuck? É o meu pensamento deste momento. What the fuck? Eu não sei o que eles estão fazendo. Porque matar o Jason não é. Eles estão só... Rodiando o Jason. Estão brincando, fazendo o Jason de trouxa. Bem divertido. Bem bacana. Oh, mas a polícia... Aparentemente... Está perto... Da onde tá a casa do Jason. Vou lá na casa dele. Vou fazer uma visita pra mami. Pra mami do Jason. Eu não queria tá na água aqui. Ah... O Jason tá ali. Tô escondida. Cala a boca! Jason, tu não me viu aqui, Jason. Ele vai pegar ela e transportar a traca. Eu vou sair agora. Jason, tu não me viu aqui. Eu não estou aqui, Jason. O que ele está fazendo? Será que ele... Caramba, caramba, caramba... Tá! Cadê o Jason? A casa dele é aqui? Dois minutos, Jesus! Mas eu não tenho o canivete. Ele matou já alguém. Ih, eu vou hoje. Ai, começou a música tensa. Eu vou fugir. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau! Tô fugindo! Fugir mesmo, porque eu não sou obrigada aqui ficar esperando o Jason me matar, não é mesmo? Mas, então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário fofo, também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima partida de Jason. Tchau!